Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo que é muito importante, compartilhem todas as suas redes sociais que vai ajudar bastante o canal, beleza? E é nóis, então se você não segue as minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela e tá na descrição, segue todas as minhas redes sociais agora. E seguinte, eu vou dar um desafio pra vocês, eu desafio vocês deixarem o like nesse vídeo e comentarem também se vocês deixarem o like, beleza? Então quem comentou, quem deu o like, comenta, hashtag like aí que eu vou tá dando um coraçãozinho pra todos vocês, eu tá resolvendo todos vocês, então quem quiser salve também comenta, hashtag salve, vou dar salve pra vocês. E se você gosta da Anitta já comenta, hashtag Anitta aí nos comentários, que é a única forma de vocês comentarem, tem que ser nos comentários, fechou? Então não esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, lembrando que já saiu o vídeo aqui no canal hoje da nossa série Minecraft, eu esqueci o nome da série, mais uma série de Minecraft. Então assistem lá, tá aí no card mostrando pra vocês, vão assistir lá e aproveita e comenta temas que vocês querem nos próximos vídeos aqui nessa nossa série de como viver. Sim galera, então não esquece, lembrando que eu também lancei o meu servidor de Minecraft, vários minigames aí, aproveita que lançou dois minigames novos, então se você quer descobrir que minigames são esses, entra aí no servidor, o IP tá na descrição pra vocês poderem jogar lá comigo, então no momento que saiu esse vídeo eu tô lá no servidor, então vai lá, tá, tá, então. Vamos lá pra esse vídeo super épico! Caraca, eu ainda não entendi o que eu vim fazer nesse monte de montanha, nossa, eu me perdi de todo mundo, eu vim na pista e agora eu tô aqui com a minha moto, meu Deus do céu, eu tô empinando, eu tô louco, tá, minha moto, ai, eita piula, meu Deus do céu, minha moto tá louca, eita, olha isso, minha moto, que custou a minha vida, ai, minha bichinha caiu na água, meu Deus do céu, ela tá descontrolada. Ai, meu bolso, tá, dane-se, eu sou rico, não, eu não sou rico, mas a minha moto, e agora, o que eu vou fazer, será que eu consigo tirar ela daqui? Caraca, vai, vai, sobe, hum, vai, eita piula, tá louca, ai, meu Deus do céu, é melhor eu sair, eu vou preferir deixar essa moto aí, deixa aí, depois eu, eita, a moto tá louca, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá, deixa aí, depois eu mando, eu vou ter que ir em busca de um guincho, pra me ajudar a tirar ela daqui, porque, não dá pra me puxar ela sozinha daqui, não, não dá, não tem condições, tá, deixa eu ver se tem condições, ah, 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 pera, pera, ih, rapaz, vai, eita, consegui, eu, eita, eu quebrei minha moto, minha moto inflável, tá, ninguém sabe que é inflável, mas, eu, deixa ela aqui, dane-se, deixa essa moto aí, aí, depois eu venho pegar você, tá, filha, então fica aí, tá, caraca, caraca, que tamanho de montanha, não dá pra ver que eu parar, essa floresta gigante, hein, meu Deus do céu, também, eu sou um mau piloto, né, fui, fui tentar fazer, culpassar todo mundo naquela trilha, trilha na pista, é, porque eu não sou louco, eu não sei fazer o que é que eu tava fazendo, tá, e eu vim parar aqui, nesse mapa, nessa flore, ai, e eu não sou um belo aventureiro, não, não sou um aventureiro, o quê? Eu sou uma jamanta quadrada, se bem que eu tô, que eu sou quadrado, né, mas, beleza, é por isso que eu sou jamanta quadrada, né, mas, é isso, assim, tá, deixa eu ver se eu encontro alguém daqui de cima, se eu encontro, sei lá, uma saída, que eu necessito sair daqui, ai, meu Deus, caraca, quanto bagulho de subir, tem que subir essas montanhas, fica aí, moto, tu não sai daí, não, tu imagina vendo de roubar, né, também, imagina, se eu roubar essa moto, eu choro, porque eu tô ainda devendo 55 prestações, meu Deus do céu, tá, O que é aqui? A abóbora, pensava que era alguém sentado aqui, de boa, tem alguém pra lá? Alguém, alguém aí, ô, pelo visto, não tem ninguém pra cá, eu vim parar numa floresta, eu espero que tenha alguém por aqui, eu acho que certeza que não ia ter ninguém por aqui, né, meu Deus do céu, tá, e agora, o que eu vou fazer pra não poder sair daqui, eu não sei o que eu vou fazer pra sair daqui, né, tá, eu sou uma jamanta mesmo, eu sou a única pessoa desse mundo que consegue se perder numa flore... Que desgraça, é aqui, peraí, é uma estátua, tem estátua de gente, né, peraí, não, não é aqueles bagulho de como, como, como é viver dentro de alguma coisa, não, né, ah, não, eu já fui na Alerquina, já fui na Larissa Manoela, já fui no Ben 10, já fui no, nem que mais, já fui, acho que só foi esses, né, ah, no MC Kevinho também, né, MC Kevinho, se acredita, tá, tá, e agora, Essa parece a Anitta, né, ah, não, eu já tô cansado desse bagulho, na minha vida já teve tanta coisa, já teve portal, já teve bagulho de macumba, de como invocar, e agora, e agora é como viver, meu Deus, já teve também bebê, que tinha 5 de vida, louco, E agora é como viver dentro de um bagulho, tá, eu vou entrar, é a Anitta mesmo, igualzinho, igualzinho não, né, deveria ter uma bundona, né, foco, foco na missão, foco, meu Deus do céu, tá, caraca, será que não tem ninguém por aqui, eu vou, vamos rondar isso aqui, né, rondar, é a marca da minha moto, ronda, é piada, sou muito humorista, tá, tá, aqui não vai ter ninguém não, Como serve, nunca tem, e se tiver, eu tô dando, se eu pego minha moto, sai correndo, vamos subir isso aqui, meu Deus do céu, e essas escadas, eu tô ficando pobre, hein, então, antes eram antigamente outras escadas, E, bu, olha, tem um bolinho aqui, não tô com fogo não agora, é, tem um fogãozinho, tem uma armadilha, não tem nada, é, é um povo pobre, nossa, tô cansado já disso aqui, tá, deixa eu fechar, né, pra ninguém todo mundo ficar com medo, e não vir, olha só, tava necessitando disso aqui, hein, tava necessitando de um bagulho disso aqui, ó, nossa senhora, ai, uf, tá, deixa eu lavar minha mãozinha aqui, que não tem torneira, Ninguém vai complementar mesmo, depois eu pulo naquele cilho e lavar minha mão, caraca, pera, tem que descer aqui, olha só, vamos descer na perna da Anitta, ô, louco, olha, tem um, logo pra tocar a música, tá, nananana, a paradinha, a paradinha, a, a, meu Deus, eu canto demais, eu deveria virar cantor nessa minha vida, eu acho que eu, será que eu darei um bom cantor, eu acho que eu darei um bom cantor, né, tá, vamos subir aqui, Caraca, ô, louco, tá, tá, ô, louco, eu tenho até velezão aqui, ó, mais antiga do que minha vida, do que minha vovózinha, mas beleza, né, isso aqui, olha só, meu Deus, essa velezão é mais antiga do que o, E o sofazinho, hum, nem que, mas, é meio estranho, né, ficar assistindo, ver os olhos da Anitta ali assistindo, é, é meio, é meio bizarro isso aqui, meu Deus do céu, tá, ô, filha, não olha pra mim, não, não olha não, é sério, não é sério não, na moral, não olha não, tá, eita, eu quase que caio aqui, hein, ó, tem que tomar cuidado em escadas, A gente tem que, se não, a gente cai, pode se machucar, imagina, machucar, tá, sério que só tem isso aqui, ô, Anitta, você deveria ser mais lá, mais rica, né, ai, calma, tem que descer com calma, Sério, nossa, vamos ver ao redor disso aqui, se tem alguma coisa, sério, deveria ser mais alguma coisa mais legal, vivendo do Anitta, né, que aqui, enfim, tá complicado, e, e, Eu, eu poderia subir lá, lá pra cabeça dela, né, tá, deixa eu pegar alguns blocos aqui, alguns blocos pra mim subir lá na cabeça da Anitta, e ver como é, como é lá de cima, pra que a gente consegue ver do lado de cima, meu filho, aí vai pegar a visão, tá ligado, vamos pegar rápido os blocos aqui, vamos, vários blocos, 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 vamos pegar vários blocos, 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 vamos pegar vários blocos, vamos pegar vários blocos, será que tá bom, 15? Hum, vamos pegar mais alguns, vai, tá bom, não, vamos pegar mais, melhor prevenir do que remediar, é isso aí, eu sempre vou nesse lema, porque é o lema da vida, é assim, é o lema, é o lema, é o lema, outro lema é você persistir, persistir, você sempre persistir na sua vida, é como no YouTube, no YouTube você tem que fazer o quê? postar vídeos, você posta, 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 e você lembra que o post é onde tem luz, e a luz é o caminho do sucesso, hehehe, tô louco, eu sou muito filósofo, né, nem, nem que beia essa frase de algum, de um YouTuber chamado Keybox BR, não, mas beleza, é um YouTuber da hora, é o curso do canal dele, e eu curto também o JNCJ, dou like nos vídeos e tal, se você não deixa o like também, deixa o like aí, tá, e se inscreve no canal, marca o sininho das notificações, que é muito importante, tá, e agora vamos Eita, vamos arrancar o crânio da Anitta aqui, ô louco, ô louco, tava nevando na cabeça da Anitta, gente, meu Deus do céu, ah, ui, meu Deus, olha a altura disso aqui, você consegue ver minha motinha daqui, motinha, eu não tô vendo minha moto aqui não, gente, foi roubado, minha moto, minha moto, eu não consigo ver minha moto aqui não, gente, cadê, a minha, Não, 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 minha moto, e agora, pra me descer daqui, tá, tá, eu, eu, eu tenho que, eu tenho que sair daqui, eu tenho minha moto, tem que abrir minha moto, meu Deus do céu, tá, vamos pular nesse rio, vai ser bem mais fácil pra mim, vamos pular nesse rio, pera, caraca, eu fui roubado, eu, eu acho que eu deveria não ter deixado minha moto, aaaaaaah, uuuuuh, uuh, 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 u meu Deus do céu, tá, eu preciso encontrar minha moto, foi muito caro, foi outros milhões, e agora, eu não sei onde eu coloquei minha moto, tá apavorado, gente, meu Deus do céu, e agora, caraca, minha moto, minha moto, minha moto, meu Deus do céu, tá, sobe, sobe, caraca, minha moto, tá, motinha, vou ter que ligar pro seguro, é a única forma, ou eu fui roubada, ou não sei, e agora, deixa eu ver isso em cima dessa ai meu Deus do céu, eu perdi minha moto, ai não, ela tá lá, fotinha